Vamos para a Cozinha da Vasti, porque hoje tem pizza e pizza de arroz. Tô curiosa. Produtos Flamboiã. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Vasti. Lá de Uberaba eu quero chamar a Luciene para vir para essa cozinha também. Ê, delícia! Oiê! Chega mais! Ô, menina! Chega mais que hoje tem pizza. Tem pizza, a gente ama, de paixão. Agora, pizza de arroz. Olha aqui o que nós vamos usar. Dá uma olhada no meu arroz. Isso aqui, gente, é sobra de arroz. Aliás, tem duas sobrinhas aqui que você pode ver que eles têm umas corzinhas diferentes. Eu misturei os dois aqui para você ver que não vai mais sobrar arroz na sua casa. E você vai ter uma outra receita além do bolinho de arroz ou do arroz de forno. E essa pizza de arroz, feita com arroz que sobrou ali, mas tá bonita. Não fica bonita? Alguém aqui experimentou? Ih, não, não deu tempo, mas calma que vai dar. Os meninos estavam doidos. Ontem, quando eu gravei a chamada... Todo mundo me pedindo pizza de arroz. Beijo a mim e o Igor. Hum, pizza de arroz? Ah, tal da pizza faz um sucesso, né? Ó, Moniquinha, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um ovinho. Tá bom. Aí eu vou colocar uma xícara de arroz. Não aperta, viu gente? Uma xícara de arroz assim. Foi. Aí eu vou colocar... Uma colher, por favor, Moniquinha. A assistente segue em 2024 como sendo a melhor. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Fechou. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar 30 ml de água. É pouquinho. Vou colocar. Se por um acaso você fizer, você vai ver, pode acontecer aqui. E ficar muito molinho. Às vezes o ovo é muito grande. Às vezes foi difícil marcar os 30 ml. Não dá pra marcar 30 ml, é que só dá 50 ml. Se no seu também é assim, então calma que aí é se você colocar um pouquinho mais de arroz assim até dar o ponto. Tá bom. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Mas lembra que normalmente seu arroz já tá salgado. E que você vai usar às vezes no tempero outras coisas que também estão temperadas. Então, eu costumo nem colocar o sal na massa. Porque o recheio já faz isso. E aqui é opcional, Mônica, mas pra mim fez muita diferença. Essa receita de pizza de arroz tá bombando na internet. Tem um monte de gente fazendo. E eu fui fazer também, testar pra vocês, pra trazer aqui pra vocês. Se funciona ou se não funciona. Funciona, super funciona. No básico assim, ela já funciona. Mas ela fica mais quebradiça. Aí o que eu fiz? Coloquei uma colher de polvilho doce. Uma colherzinha de sopa de polvilho vai ajudar a dar liga. Liga. Pra formar a goma dessa massa. Opcional. Funciona assim? Funciona. Eu preferi dez vezes mais com polvilho. Então segue a dica da Vaxi, gente. Deixa eu pôr aqui pra bater. Porque é certeira. Vaxi, gente. É. Vaxi. Pincelzinho. Oh, liquidificador! Vamos lá em casa. Vamos ver aqui. Esse liquidificador, ele tem um copo grande... Cuidado! Esse liquidificador, ele tem um copo bem grande. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Sobreviveu? Sobreviveu, graças a Deus, Senhor! Gente! Tá escorregando, Mônica? Que mão é essa, meu Deus! Ó, o meu liquidificador aqui, ele tem um copo muito grande. Então, ele tem mais dificuldade pra bater a quantidade pequena que eu fiz. Que essa daqui é quase uma porção individual. A gente vai fazer uma pizza dessa daqui, que fica maiorzinha. Ou duas na frigideira pequena. aí, olha aqui como é que ficou, tá vendo? E ainda tá bem encaroçada. A gente podia deixar bater mais, quanto mais você deixa bater, mais homogêneo vai ficando isso aqui. Entendi. Mas assim também vai funcionar. Aí a gente... Joga aí na frigideira. Joga aqui na frigideira. Ai, gente. Thaís do Shopping Park tá aqui comigo. Nunca vi pizza de arroz, vou fazer pra experimentar. Pode fazer, viu Thaís? Faz, Thaís. Manda foto. Leila. Faz que é sucesso. Minha unha foi pro Beleléu. Ai, quebrou a unha? Aqui. Ah, não, Moniquinha. Quebrar a gente pode, mas quebrar a unha de jeito nenhum. A unha não, né? Sandra tá comigo aqui também, a Rebeca, a Jane também, a Neida Marilda. É turma boa. Ó, vocês repararam que eu untei, né? Mas de forma bem leve. Essa frigideira é antiaderente, então é mesmo só pra garantir assim, um fiozinho de nada que eu espalhei aqui com... Com o pincelzinho, né? Com o pincelzinho. E aí, aqui, eu vou deixando ela circular aqui, ó. Vai vendo aí pra não ficar muito fininha, nem muito grossa. Vai adaptando aí no tamanho da sua frigideira. Tá. Aqui eu não vou deixar ela chegar até a borda, porque essa frigideira não tem tampa. Realidade da cozinha, gente. Essa não tem. E é muito bom tampar. Então, eu vou pegar uma tampa da panela mesmo e vou colocar aqui. Ih, vai fazer bagunça. E quantos minutos eu achei aí? Pois é, Mônica. Depende muito da potência do seu forno em casa. Na chama normal de fogo. Sei. Eu coloquei ela rapidinho, ela já firmou por baixo e aí a gente consegue virar. Uns dois minutinhos, entendeu? E eu precisei até abaixar o fogo depois. Entendi. Agora tem que ir vigiando. Isso aqui é mais ou menos como uma panqueca. Será que eu já posso colocar aqui? Ui. Colocar. É mais ou menos como uma panqueca. Então, você vai sentindo ali que ela tem que firmar. Muito bem. De opção de recheio aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma tesoura aqui. Que eu já vou pegar meu molho flamboyant, porque ele vem pronto. Ahn. Para não me dar trabalho. Aquele lanchinho prático. Gostoso. Gostoso. Faboroso. Que aliás, pizza de arroz foi ontem a janta lá em casa. Ah, que delícia. A turma adorou, né? É, ué. Porque eu já fui testando e eles já foram experimentando. Não, e fica um aroma gostoso. E aí aqui, de opção de recheio. Enfim. Aí você pode, como uma pizza, você pode fazer o recheio favorito aí da sua casa. Hum. Aqui a gente tem a mais basiquinha, que a gente pode fazer uma mussarela com queijo, manjericão, com tomate, manjericão. Trouxe aqui um recheiozinho de frango, para quem quer mais proteína, porque você já tem o arroz aqui, você junta com o franguinho e virou jantar, entendeu? Nossa. Levinha essa massa, né? Levinha essa massa, né? Levinha. Levinha até. Ai, Gi, será que não vai dar tempo? Não. E, gente... Ai, tá quase. Tá quase, ó. Quase. Ainda mais um tempinho que vai dar certo. Vai dar certo. Olha, a Janiara lá do Shopping Park tá encantada também. Os ingredientes vão estar na nossa rede social. Exatamente. Muito bem. Daqui a pouco, ó. Termina aqui. Eu vou gravar um vídeo bem legal, bonitinho, pra vocês. Um reels aí pras redes sociais. Vocês podem seguir lá também. Ó. Hum. Tá pronta aqui nossa massinha de arroz. O que que você pode fazer? Você pode preparar a sua pizza na frigideira. Só você vai lanchar. Tá bom. Aí você vem aqui, põe o molho, põe o queijo, põe tudo aqui, deixa o queijo derreter, tá pronta a pizza. Tá. Ah, vou fazer mais quantidade. Então, faz várias massinhas, vários disquinhos. Vem, traz pra sua forma, pra você levar pro forno. Então, tanto faz. Pode usar de... Ó. E olha lá, tá vendo? A gominha deixa ela bem certinha. Aí eu venho com o meu molho de tomate flamboyant. Delicioso. Garcia, Lara, um beijo pra vocês. A gente vem aqui, dá aquela espalhada. Hum. E é só montar, você quer recheio do que, Mônica? Eu sou fã dessa aqui, ó, de mussarela, manjericão e... Tomatinha. Tomatinha. Combinado. Adoro. Tomate por cima ou por baixo? Isso dá polêmica, hein? Dá polêmica, né? Pode ser. E... E...